O câncer de mama é um dos três tipos de maior incidência junto com o de pulmão e o de colo retal e é o que mais acomete as mulheres no mundo. No Brasil, o câncer de mama é o segundo tipo de câncer que mais acomete as mulheres, correspondendo cerca de 29% de novos casos a cada ano. O diagnóstico precoce possibilita 95% de chances de cura. Dando continuidade ao nosso outubro rosa, o mês de conscientização ao câncer de mama, hoje eu recebo com muito carinho a mastologista Tatiana, doutora Tatiana Tanaka. Doutora Tatiana, muito prazer. Muito obrigada pela sua entrevista. A gente começou falando sobre, primeiro, o aumento dos novos casos de câncer de mama entre 2018 e 2019, foram quase 60 mil novos casos. E o mais incrível é que esses casos vêm aumentando também entre as mulheres mais jovens. Qual que se deve isso, na verdade? Na verdade, realmente tem aumentado ou é porque na verdade o diagnóstico tem sido melhor e aí a gente tem tido melhor resultado nesse diagnóstico? O diagnóstico está sendo mais precoce entre as mulheres mais jovens, porque também a qualidade da mamografia, hoje nós temos em todas as clínicas aqui de americano e região, uma mamografia digital. Um mutiação também, né? Mais voltado mesmo para as mamas e também uma conscientização. Eu acho que a questão da campanha nos últimos dez anos aqui na região tem tomado uma força muito grande e aí as pacientes procuram mais uma mastologista. Doutora, a partir de que idade a mulher deve começar a procurar? Porque na verdade a mulher mais jovem ela não faz a mamografia, mas ela faz ultrassom, né? Sim. A partir de que idade tem que começar já a investigar? Então, na verdade, em toda consulta que você vem com o ginecologista, você tem que fazer o exame, o exame da mama, o ginecologista tem que orientar o exame das mamas e na consulta o ginecologista geral tem que fazer o exame da mama. Na dúvida, ele tem que encaminhar para o mastologista, tá? De referência da cidade, do convênio. A avaliação com mamografia é a partir dos 40, porque existe uma diferença entre a mama da paciente jovem e a mama de uma paciente acima dos 40. Então, mamografia 40 anos. Abaixo dessa idade, se você tem alguém na família que teve um câncer de mama, aí você vai pensar em um câncer de mama hereditário. Se houver um diagnóstico na família, você tem que começar até com mamografia a partir dos 30 anos e associado sempre ao que é som. Entendi. Porque existem diferenças, né? Tanto no diagnóstico e na conduta. Doutora Tatiana, quais são os fatores de risco? Hoje, o principal fator é a hereditariedade, né? O antecedente familiar de mãe ou parentes de primeiro grau de câncer de mama. Nós temos que considerar também a ingesta alimentar, o excesso de álcool no nosso dia a dia e o índice de massa corpórea maior que 30 após a menopausa. Doutora Tatiana, e como prevenir o câncer de mama, se é que isso é possível? Nós temos que incentivar a melhor qualidade de vida, diminuir a ingesta de gorduras, evitar o excesso de álcool e tentar, na medida do possível, procurar precocemente, assim que tiver algum sintoma na mama e procurar um mastologista, refazer o exame de ultrassom abaixo de 30, de 40 anos e a mamografia acima de 40. Gente, foi um bate-papo super gostoso. Doutora Tatiana, muito obrigada. Obrigada a você. O IGTV Intervista agradece demais, muito obrigada mesmo. Eu sei que aqui foi um bate-papo rapidinho, mas eu quero dizer pra vocês que acompanhem na nossa rede social, no Instagram, lá no IGTV, tem um bate-papo completo, né doutora Tatiana, que a gente fez aqui, que tem todas as informações, um bate-papo bem amplo, bem legal, que eu convido você pra assistir lá no IGTV. Música Música